Todos os alimentos que tinham no jantar, tem abobrinha, tem arroz, tem feijão, tem berinjela, quando... Ai, gente, é mentira. É mentira? E o que que tem lá dentro? Ué, tem puda. E o que que é puda, amor? O bolo. Mas o que que tem de ingrediente no puda? Tem puda. Ensina as mamães, fala, olha mamães, quando os seus filhos não quiserem jantar, você junta todo o jantar, coloca um ovo, uma colher de farinha de aveia, bota pra assar e vira um bolinho, né? Na forminha de silicone. Não é, amor? Olha, mãe, se os seus filhos não quiserem comer, bota a farinha, bota o ovo e o que faz? É, só a farinha, ovo, um pouquinho de sal e bota na forminha pra assar. Farinha, ovo e um pouquinho de sal e bota pra assar. Isso, farinha de aveia, sem glúten. Farinha de aveia. Isso, é uma delícia, não é?